Eu falei que parece que sexta-feira foi o último que trabalhei, quarta passada, porque eu estava doente, sexta eu não vim. Varja-Alegre foram assaltadas várias propriedades rural lá, em cima do meu marido, e foram na Varja-Alegre, não tinha DPO fechado, não tem policiamento em Varja-Alegre. Eu fiz uma perda aqui, o comandante 29, falou assim, pô, os homens na rua, mas as viaturas passaram fora de hora, passaram a madrugada, deram uma rodada de vicinais, deram uma rodada por ali para o distrito, esse município vizinho, porque tá, vou te contar, em Varja-Alegre, tá abandonado também. Olha aí. E é o 29 que cuida de lá, né? É o 29. Não sabe quem roubou, roubaram, não. Curtaram três propriedades, entendeu? Curtaram três propriedades. E o pessoal foi procurar, os proprietários rurais, foram procurar a polícia, né, no DPO de Varja-Alegre, não tinha ninguém. Oh, você contou mesmo que não tinha ninguém. E até ontem não tinha ninguém, ele foi lá outra vez e não tinha ninguém. Pelo visto, parece que vai continuar sem ninguém, né, Renato? Absurdo isso, né? Absurdo. Oh, 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 29, bota os homens na rua, bota os homens na rua. Coloca os homens na rua. Bota mesmo. Renato tá aí, chama o Renato pra mim. Chama o Renato pra mim aí, quero falar com o Renato. Renato é o homem da notícia. Você acha certa a mulher pagar a conta no primeiro encontro? Renato, não tá aí. Você acha certa a mulher pagar a conta logo no primeiro encontro? No primeirinho? Você acha certa também parar com a obra da ponte do frigorífico, matadouro, matadouro do frigorífico? Você acha que é uma obra inútil? Eu não acho, mas eu quero saber a sua opinião. Também não acho, não. Né, Marcos? Parece que as pessoas estão achando que deve parar a obra mesmo, né? Deve estar, ninguém falou nada. É? Renato, a gente tá pra rua? Quem é essa aí? É a moça oferecendo curso Pronatec e tal. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa. Itaperuna já foi Itaperuna, sabe, Marlon? Já foi Itaperuna. Agora tá muita violência. Estamos descados desses políticos, né, Marlon? Tá abandonado. Essas cidades estão todas esburacadas. Bairros abandonados, né, Marlon? Bairros abandonados. Oi, Clébio, chega aí. Cidades esburacadas. Buraco demais, entendeu? Saúde e tal, caos. Quer dizer, é complicado mesmo, né? Muito complicado mesmo. Eu acho que tanto prefeito pra lá, prefeito pra cá, administrador pra lá, administrador pra cá, e a cidade tá aí as baratas, jogadas baratas. Não é não? Não, não, não. Eu tenho medo. É tanta assessoria pra lá, assessoria pra cá. E o que é bom mesmo? Que agita uma posição na frente, ninguém toma, entendeu? Você vê. Olha, desastre. Eu vejo desastre, desastre, motociclista correndo pra cacete, mototeiro, não é não? Tudo, carro, moto, bicicleta. Tudo desempreado, moto, tudo uma bagunça, moto, carro, Jesus amado, sinal faltando em muitos lugares, a gente pede, 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 a gente não é atendido, né, Marlon? Não é atendido mesmo. Tá difícil, né? Tá difícil mesmo, não tá, Marlon? Tá difícil viver em Itaperuna. Não é? Tá difícil viver em Itaperuna. A violência tá grande, a morte desse cabeleireiro, coisa horrível, que chocou a gente. Que morte brutal, né? Pô, dentro de casa, ele foi visto uma hora, uma e pouca da manhã, 15, 10, na rodoviária, tomando choppinho. Aí, ó. Foi visto com amigos, tomando chopp, agora tem que saber quem eram esses amigos, né? Tem que saber. E engraçado, porque eu sempre encontrava o Jornelso sozinho. Sozinho na rodoviária? Não, ele sempre tava nas coisas, ou na rodoviária, ou outro restaurante, ou coisa. 45 anos que tinha, né? Eu sempre via sozinho. Morreu jovem. Jovem, 45 só. 45 ou 47, qualquer coisa assim. Não era velho, não. Ele era um rapaz ainda jovem, entendeu? Com o futuro promissor, um excelente cabeleireiro, né, Marlon? Um excelente cabeleireiro. E eu não era cliente dele, não. Eu tenho várias amigas que eram clientes deles, que ele era muito bom cabeleireiro. Atendia todas, muito bem atendidas, todas no horário certinho, sabia? É a fama dele. Se você marrasse 4 horas da tarde, 4 horas era você. Por mais que chegasse outra pessoa, não, tô esperando a minha cliente das 16 horas. É. Sério, se chegasse alguém, por exemplo, 10 minutinhos antes, entendeu? Ele não atendia. E atendia todo mundo no horário certo. Era um ótimo profissional, fazia tudo muito bem feito. Marlon, outra coisa também, que eu acho que não deveria ter, eu acho, sinceramente, que eu acho que deveria ter também. É mais segurança, mais policiamento na porta dos bancos. Outro dia, uma conhecida minha, pegou 2 mil e poucos reais e foi assaltada. Na porta da Caixa Econômica. Levar de retorno. Eu não vejo todo. Eu não vejo policiamento em porta de banco, Marlon. Eu não sei o que esse 29 pensa com tanto policial lá, não sei, não sei. A outra coisa, ligaram pra mim, fizeram a denúncia, que os policiais daqui de Teperuna, que pertencem a 29, estão trabalhando com colete, prova de bala, vencido. Olha só que seriedade. Coletes à prova de bala, vencidos. Não estão valendo mais nada. Olha só. A segurança do policial, que estão aí, que nos dá segurança, mas eles também têm que ter o mínimo, né, Marlon? Não é? O colete vencido. E não adianta. O dia que for, ele me ligou, Ivonete. Meu marido trabalhando, os colegas trabalhando com colete vencido. Isso é muito sério, gente. Pelo amor de Deus. Isso é muito, mas muito sério. Não é? Trabalhar com colete vencido. Fala sério. Se, infelizmente, levam a bala, o colete não vai proteger. Se bem que na cabeça não tem como botar nada, né, Marlon? Porque geralmente, quando atirar dois, bom mesmo, eles matam na cabeça, né, Marlon? Porque peito, o que é que as repórteres morrem? E imprensa, que tudo é colete de bala que elas estão usando, né? É a cabeça desprotegida mesmo. É a cabeça desprotegida, a barriga, na altura, assim, da barriga, do estômago, do invigo, aquilo ali é sério também. Bateu ali, não tem jeito não, entendeu? É complicado. O colete ainda dá uma segurança. Mas o colete, o colete não é problema do 29, né, comandante. É do governo do Estado. Ele tem que ver isso, tem que correr atrás, né, Marlon? Seja o governo do Estado, tem que ver, mandar outros coletes novos, né? Porque, creio eu, que colete não tem conserto, né? Não deve ter mesmo. Não deve ter. É coletes novos, né? Eu não sei o que se faz com o dinheiro, Marlon. Não sei o que se faz com o dinheiro do Estado. O povo gasta, Ivonete. O povo gasta tudo consigo mesmo, pensando no povo. É, as autoridades não estão nem aí, quer dizer, é um despreparo total. A gente fica triste porque Itaperuna é uma cidade grande, né? E a gente fica triste de ver certas coisas acontecerem aqui, né? Eu não vejo, por exemplo, não estou vendo o Alfredão atuar como eu esperava que ele fosse atuar, entendeu? O prefeito que não está muito interagindo com o povo, não acho. Ouço muitas queixas sobre ele, entendeu? É muita coisa mesmo. Tem alguma notícia aí sobre o João Nelson? Já chegaram ao criminoso, não? Não, ainda não. Está quase. Está tão bonito, né? Estão bonito. Mas tem muita gente, Marlon, reclamando do Alfredão. O Alfredão esperava uma coisa dele e foi outra, Ivonete, o que o Fredão está fazendo? Não sei, eu também não sei. Mas ele é muito mal assessorado também, Ivonete. É, é mal assessorado. É porque o Alfredão está acima de qualquer suspeito, um homem sério, um homem do bem. Um homem engenheiro, um homem super do bem, está entendendo? Agora, como é que se permite ser mandado para os outros? O pessoal está todo falando que está sendo mandado por outros. Não, mas é isso. Por exemplo, eu quero, por exemplo, arrumar essa para assim aqui. Eu dependo de um secretário para arrumar, não é só o pedido. É claro. Ele pede, o secretário não é competente ao ponto de fazer, quem paga a conta é ele mesmo. É, porque só leva o nome do prefeito. Não leva o nome secretário, nada disso. Então, o prefeito tem que ter uma boa assessoria para que as coisas fluam bem também, né, Marlon? Porque se eu tiver uma boa assessoria, cai tudo nas costas dele aqui. Tem que sair mudando todo mundo, tem que sair mudando todo mundo, canetando todo mundo. Não é, não é? Também acho, trocar todo mundo. Tivemos um outro aí que antecedeu ao Alfredão, também com uma péssima assessoria. Péssima. Péssima assessoria. Agora, aí, o Alfredão, o homem que eu esperava que ele fosse fazer grandes mudanças com assessoria. Foi a esperança do povo, né? E já bateu, já bateu, já bateu, já deu o que tinha que dar. Já está tão batido esses caras aí da assessoria dentro, eles já estão... Açou da hora de ir embora. Dançados. Estão velhos de guerra já, não é não? Não há mudanças, rapaz. Eu queria mudanças, mas não há mudanças. Né? Eu marco um dia até, né? Quando vai ter? A gente vai ter mais uma chance. Então, uma roda, Marla, é uma mesmice, é uma mesmice, é uma roda, passa, roda, roda. É o A, o B, o C, o D, o F, a B, C, D, F, a B, C, D, F, etc. Sempre as mesmas caras, sempre as mesmas pessoas. Aí fica difícil, entendeu? Mas sempre vem um grupinho ou outro diferente, mas que é pequeno, né? Não tem a mesma grana, o conhecimento é fácil, diz assim, mas tem. É muito complicado. Tivemos uma cidade grande que deveria ser melhor administrada, entendeu? Eu não sei porquê, prefeito, Alfredão e prefeita administrativa. Não entendi aquela. Gostaria que alguém explicasse o que é isso, que eu não estou entendendo. Para mim, o prefeito, quando eu ganho, já é o prefeito administrativo. Ele já é para administrar. Ele é para administrar. O prefeito é eleito pelo voto popular. Para administrar. Mas por quê? Precisa de um outro para administrar? Para administrar. Não dá para entender, né, Marlo? Não dá para entender. Está errado? Não, está sério. Não é? Então, tem muita coisa que é errada que te vê, está entendendo? E ninguém explica, e ninguém dá uma solução. E fica aí, e é mesmo isso, vai rolando, vai rolando. E aí, você aponta a favor da mulher pagar a conta no primeiro encontro? Você apontou, vou te avisar. Você? Não, quero que a gente está esperando a visita na TV. Será que as pessoas acham normal a mulher pagar a conta no primeiro encontro? Pelo visto, estão achando, né? Eu acho que sim, né? Não é normal, não. Não é? Eu, pelo menos, não aceito isso. Não gosto, não gostaria, porque já vai conhecendo o caráter da pessoa logo de cara, né? Logo de cara. Quantos nós temos a interligada agora? Coloca o númerozinho aqui para mim. Ih, você vai ficar felizona. Vamos lá, vamos lá, Itaperuna. Vamos lá, Jorda. Nossa, tudo que bom. É o nosso amigo? Não. Que bom, que bom, que bom. Mas você acha que essa pergunta está sendo mal governada? Eu acho que está. Você acha também? Fala para mim aqui. É muita pergunta no tempo só, né? É. Mas assim que é bom, é responder muitas perguntas. É, se a pergunta está sendo mal governada, poderia ser melhor? Não poderia ser melhor? Fala sério, poderia ser melhor? Claro que poderia, né? Uma questão de boa vontade, uma questão de reconhecimento com o povo que elegeu. Porque, afinal de contas, uma pessoa ser eleita com 30 mil votos, né? Não me entendo, não, hein? Não é não? Nunca na história de Itaperuna teve um prefeito que atingisse essa votação. A votação que eu queria dar um tempo, sabia? É verdade. 30 mil e poucos votos, 30 mil, não sei. Nunca. Foi muito. Foi o primeiro. Então, eu devia fazer muito jus a essa votação, né? Devia mesmo, fazer jus mesmo. Mas não está fazendo, não. Tenho escutado muitas afirmações. Pessoas encontram comigo na rua, pessoas me telefonam, me falam. Não estão satisfeitos, não. Quer dizer, é complicado, né, Marcos? Mas quem sabe ele mude ano que vem? É porque, é aquela história, a mesmice, nada... Você tem que haver renovação, cara. Renovar, renovar, renovar. Mesmice não chega a lugar nenhum. Já mostraram a que veio, a que veio há muitos anos atrás, a que vieram. Nada foi feito, não. Cidade não saiu do lugar. Pelo tempo que começou a sobrinha aqui do lado, aqui na Praça do Fiteiro, já era, já era, mas tem feito três praças, igual a essa. Porra, a praça está parada, paralisada. Você viu hoje que você chegou aqui, ô Anderson? Vi, eu estou vendo. Bincadeira, gente. Mas também eu soube que a Secretaria de Obras é a Secretaria que menos tem funcionário. E eu acho que é que deveria ter mais, né? Com certeza. Depois da saúde, de obras, teria que ter um número bem grande. Não é? Mas não é possível, gente. Eu acho que dez homens fazem aquela obra ali, Valnetto. Ou oito homens. Oito pedreiros, sei lá. Ou oito pessoas devem fazer uma obra ali. Pois é, porque começa e para, começa e para ali, está com lama, né? Porque ainda não está com os paralepipos, né? Não, está só na lama, na terra. Se der uma chuvada mesmo, aí vai desgringolar aquilo tudo ali, Marlon. E o vento, a poeirada que sobe? Sobe também, né? A sorte é que ele abriu num venta quase, né? Quando vem um ventinho abençoado... Quando tira para ventar, é problema sério mesmo, né? Vem um quilo de areia em nosso olho, Marlon. Eu pensei. É complicado mesmo. O Face tem várias pessoas curtindo, entendeu? Mas ninguém quer dar opinião. Acho que estão com medo. Ah, meu Deus. Machismo ainda é muito grande, né? Lá, ó. Um monte de gente curtindo. Ah, obrigada pelo carinho da audiência. Mas é isso. Eu acho também, Omar, que se mudasse... Valéria Terra, Florido, Fernanda Baffa, Zedir Júnior, Fernanda Baffa, Zedir Júnior, Laércio Andrade, eu acho que é o nome dele. Tá indo para o Interói, no Torrida, Torreira. É? Tá indo. Entendeu? Então eu acho assim, que se trocasse essa assessoria, trocasse esses assessores, porque já tem... Entra Pedro, é o assessor que são esses. Entra o João, o assessor são esses. Entra o Luiz, o assessor é esse. Entra o Antônio, o assessor é os meus. Será que não tem homem, tem mais gente, tem mais gente que serviria para ajudar, administrar? Não tem. Não é? Porque já está muito na mesmice, cai sempre aquelas mesmas pessoas, né? É uma coisa viciosa, um ciclo vicioso, entendeu? Tem tanta gente virando de bem, do bem, né? Fala sério. Põe alguém lá que ele trabalha, né? Não é? Não é? Porque já está ficando uma coisa assim, um ciclo vicioso. Ele está perto de sair Antônio, de maria, sair João. É sempre a mesma panela, panelinha. A panelinha, onde tem panelinha, a coisa não flui legal. Tenha certeza disso. Ó, o Marcos Vinícius Dias Ribeiro está mandando melhoras para você, tá? Obrigada. Elisabeth Senra. Saúde, amiga. Obrigada. Todo mundo solidário, a sua dorzinha de coluna. É, dor lombar, né? Foi de extensão muscular. Ó, a sua filha está lá curtindo o programa, Val Abreu. Tá mesmo? Tá lá, acabou. O que ela disse? Ela deu um like aqui no seu link que vem para o programa. Ela está na Bolívia, né? Então, se ela deu um like... Inclusive, se o pessoal fala, médicos de fora, médicos de fora, minha filha fazendo medicina na Bolívia, disse que é um aperto, uma doideira. Uma exigência do cão. Eu acho bom. Vai ser uma médica gigantesca. Pois não, boa tarde. Eu acho bom. Por quê? Você quer dar a sua opinião? Entendeu? Dany, você... Quando você sai com uma garota, pergunta para ele. Pergunta para ele. Você permite que ela pague a conta? Na primeira ou em conta? No primeiro? Não, olha lá. Não, você paga? Ele paga. Primeiro, pelo menos, né? Pelo menos no primeiro, né, Omar? O dele, ele quer saber de quando. Mas voltando a Bolívia. O pessoal gosta de criticar os médicos estrangeiros que estão chegando aí. Mas a menina está lá fazendo medicina na Bolívia, e diz, mamãe, é uma coisa horrível. As exigências são grandes. Os livros são todo espanhol. Não tem nada em português. Ela está às sete da faculdade, às dez da noite. Pauleira. Sete da manhã? Sete da manhã. Até dez e meia da noite. Sai dez e meia de casa, onze horas da noite. Tadinha.